Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, hoje vamos trazer uma moto turbo, eu não né, quem tá trazendo é o Murilo, trazendo a tua cabeça pra casa, diz que vai dar certo Turbo não, é turbinada, porque turbo é quando a fábrica faz Ah, turbo é quando a fábrica faz? E aí não presta, porque os caras não pensam em nós, quando é turbo original não presta, tem que ser turbinado Turbinado Aí o bagulho começa a ficar louco Rapaz, então tamo aqui com a CB300 do Murilo Gomes, olha aí ó Murilo Gomes 87, o que que é 87? O que é pra galera? 87 é o ano abençoado em que eu vim ao mundo, tá ligado? 87? Você tá velho, mano 34 aninhos, você tem quantos anos, mano? Eu sou de 91 Nossa, eu acho que você tá mais acabado que eu, velho Tô mesmo? Aí que é muito, hein, sabe o que que é isso aí? Muita Coca-Cola Eu acho que sabe o que é isso aí? Rodou com o pneu muito murcho, tá ligado? É mesmo? É, minha mãe não calibrava o pneu quando eu era pequeno Eu tô com muito vibra a vida inteira Aí o robô Então, mostra pra galera aí, Murilo Mano, é o seguinte, ó Nós tamo aqui, eu e o Cauê já há um tempo Pensando qual que é a melhor posição de colocar a turbina, né? A gente quer unir duas coisas Ser funcional e ficar esteticamente bonito Porque é uma moto aqui pra ficar em exposição Então tem que ficar legal Posso falar? Ah Olha aí Ele tá querendo mexer com estética Mas olha a moto dele, mano Mano, como que é o nome dessa moto aqui mesmo? Esqueci, é Essa é a Aedes aegypti Aedes aegypti, mano O famoso pernilongo da Aegypti Cara, olha aqui A cara do Ganso aqui, mano Ele tá com o vermelho de ódio de estar nessa moto aqui O Ganso tá bravo, olha aqui Ele pulou maconha e falou Paulo, não dá pra ficar nessa moto aqui Não dá Deixa aqui, eu quero saber quem acha essa moto bonita e quem acha feia Deixa nos comentários aqui Tá bonita, deixa desse jeito Mas calma, deixa de comentar Eu quero deixar desse jeito aqui Eu acho que assim é bonita Eu ia falar que os estados que achar bonita e os estados que achar feia Mas não vou falar porque senão vai falar que eu sou preconceituoso Eu não vou falar que eu sou preconceituoso O que a gente tá pensando aqui, ó Posição legal da turbina Fica aí, esse três Segura aí, calma aí Ó Eu acho que a posição ideal seria próxima disso aqui Por quê? O coletor tem que sair Tem que ligar aqui na carcaça quente da turbina E aqui tem que sair o escapamento Então o escapamento sairia aqui por baixo, ó Vai funcionar o coletor do Ganso aqui, ó A parte traseira inteira do escapamento Ah, então vai continuar com o escapamento GRS Vai continuar com o GIS Certo E aqui vai sair a pressurização Um tubo pra pressurização bem embutidinho aqui pra não pegar na perna E entrar aqui na TBI É isso que funciona o motor turbo, ó Tem muita gente que sabe como funciona uma turbina Mas tem muita gente que não sabe Como é que funciona a turbina O motor pra ter potência se usa de duas coisas Ele usa de combustível e de ar O motor aspirado, ele tem aspiração natural de ar Ele só consegue puxar o tanto que ele consegue produzir de varro Aqui o que a gente vai fazer? A gente vai ligar o escapamento aqui, ó Tá na carcaça quente Certo Automaticamente o ar passando por aqui Ele vai girar esse rotor Esse rotor vai fazer uma captação de gases aqui E ele vai captar por aqui Vai pressurizar e vai mandar ar Aqui é onde vai entrar o ar Se você entrar a pedra aqui, ferrou Tem que pôr um filtro Vamos colocar um filtrinho aqui Ou qualquer coisa nós acionamos o número um da turbina aqui O Fábio da DNT Turbos que ele tá patrocinando a turbina Ele falou, moleque, põe pra derreter Se quebrar eu te mando outro Então, eu acho que vai estar sem filtro mesmo Então é isso aí, então vai estar o Instagram aqui DMT Turbo DMT Turbo DMT Turbo Olha aí, rapaziada Olha lá, a caixa lá da DMT Turbo Então é o seguinte A gente vai usar o fluxo de gases do escapamento Pra girar esse rotor Pra gerar pressão positiva Como se fosse um compressor bombeando ar aqui Pra entrar ar forçado dentro da TBI Muita gente sabe como é que funciona dentro da turbina Mas esse é o jeito menos técnico de explicar A gente vai bombear ar pressurizado pra dentro do motor Socaro Socaro Ó, cê tá ligado que o Cauê nós fez um ACB Turbo ACB 300 Mas tipo assim, mas não tinha nada pra mandar combustível Tá ligado? Nós só colocamos o Turbo só e pau Não, isso eu não saio porque eu acabei de aprender Acabamos de descobrir um detalhe Que? Naquela época lá, a gente colocou o óleo Mas colocou no lugar da água Aquela turbina refrigerada a água Aí a gente colocou, entrou no óleo E saiu no óleo No lugar onde entrava a água E saiu a água É nada Então, ou seja Tem a turbina ainda? Não tem ali guardada? Tem ali guardada Ah, então tem daquelas partes Não dá pra usar nada aí, cara Daquilo que não é fez? Não, aquilo lá é água A gente tem já, já era É entrada de água Nossa senhora Não, mas esse coletor que vai vir aqui pra... Não tem pronto já isso aí? Tem Mas tem que fazer um do zero E aquilo que não é fez era de ferro Não era nem de nox, não era de nox Era de nox Era de nox? Era de nox Só um dos calmos de calmos de ferro O ideal aqui até seria ser de alumínio, né? Pra dissipar melhor o calor Mas como é o primeiro projeto, é o protótipo Aluminio Mas o que é importante de soldar? Aluminio ou inox? Inox Inox? Vamos fazer de alumínio, né? Vamos fazer só pra dar uma contrariada É, né? Olha, um detalhe importante, né? Eu falei que o motor precisa de duas coisas pra ter potência Ele precisa de ar Ele precisa de combustível Como a gente vai colocar um monte a mais de ar aqui A gente precisa colocar um monte a mais de combustível também Como é que a gente vai fazer isso? Dá uma olhada aqui, ó Ele tá instalado na motoca FuelTech FT450 Olha isso Você tá doido E é a FuelTech que vai fazer todo o gerenciamento de combustível De ignição da moto Pra gente poder compensar a quantidade de ar a mais que tá entrando A gente vai ter que colocar uma quantidade a mais de combustível E aqui vai ser batata pra pô Aqui você já manja? Aqui é feito pra fazer Você viu que a gente tá com uma lina pra fazer esse trampo também, né? Você sabe que já tá desafiado, né? Aquela moto É, mas primeiro você tem que pôr um turbo aqui, né? Aqui nós já estamos colocando Ah, entendi Então Aqui no máximo mais que 10 dias nós estamos com essa turbina Rapaziada Pra quem sabe a gente tem essa moto aqui, ó A gente tem essa moto aqui Ela tá parada aqui porque falta ainda acerto nela E ela deu um probleminha no cabeçote Ela tá minando o óleo Que eu não sei de onde que é E eu vou trazer um vídeo dela explicando pra vocês E também temos aqui, viu? Uma FT 450, ó Alve Maria E essa moto aqui, ela é 470 cilindrada A do Murilo é original e turbo Então Eu creio que vai dar Tipo assim Vai beirar a mesma cavalaria as duas Ah, tem um detalhe Tem um detalhe importante aqui, né? Nessa moto, né? Todo mundo fala que o cabeçote dessa moto É quebradeiro, faz trinca É um caramba, né? Ah, já fala pra galera que tem reserva Tem reserva, filho O Riva foi legado esses dias, ó Rapaziada Olha aí o cabeçote com o Riva retífica Mandou, mano Agradecer o Riva O cabeçote dele é um cabeçote que é feito Com um trampo de solda aqui Pra dissipar mais o calor Pra ter mais área E não trincar mais Mas por enquanto Eu não vou colocar esse cabeçote Por quê? Eu quero fazer esse projeto aqui Pra que você que tem o sonho De fazer uma moto curva em casa Eu possa fazer isso aqui Por mesmo o custo possível Então a gente vai fazer O menor número de alterações possível Então o cabeçote vai continuar original Se ele aguentar vai ficar lá Se ele não aguentar Aí a gente vai pôr o cabeçotão do Riva Fechou? Então rapaziada Se vocês querem ver esse cabeçote passo a passo Ver o cabeçote certinho O Murilo vai estar mostrando no canal dele Esse cabeçote aqui E também o projeto desse turbo aqui Eu vou mostrar pra vocês aqui Eu vou trazer também Mas não sei se eu vou conseguir gravar um passo a passo Porque eu vou viajar essa semana Então eu vou ficar fora aí uma semana aí Então se vocês querem ver o passo a passo desse projeto Vai no canal do Murilo Tem algumas variáveis Que vão entrar nesse projeto Que vão ser Será que o bico original vai alimentar? Será que a bomba original vai alimentar? A minha ideia é usar tudo original Usar a bomba original Usar o bico original Ó, o bico eu tenho aí pra te salvar se precisar Ah, mas eu queria ver o que o bico original consegue fazer Por quê? Pra ser um projeto de custo baixo Entendi Vai colocar um bico maior nessa moto Que vai gastar o quê? Uns 100, 750 contas? Um bico maior? É Mais Mais? Mais Quanto gasta? Um bico vai gastar acho que uns 250 por aí Então 250 reais a mais Porque ele encaixa perfeito no TBI Encaixa perfeito Ah, então não tem adaptação Mas já é 250 contas a mais Porque o bico original funciona assim Quando você abre o bico no remap Na ECU da moto Ele tem uma capacidade de vazão Quando você usa a FuelTech Você praticamente dobra a capacidade dele Porque a ECU original não trabalha com a mesma operagem Com a mesma voltagem que a FuelTech Então O bico original Na ECU original ele alimenta só metade do que ele alimenta na FuelTech Pô, mas outra coisa Vai ser gasolina essa moto? Gasolina 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 Porque você coloca algo que começa a gerar muito problema Aí que já era Aí o bico não dá conta A boca não dá conta Mano, eu acho que vai dar conta Eu creio que vai dar conta sim Não, na gasolina Ah, na gasolina Eu moto na gasolina aqui Tudo na gasolina E aí, Cauê? Tá pensando aí? O que tá acontecendo? Você tá meio bastante Já fez um, Cauê? Você já sabe mais ou menos o passo Mas aí você tem Como que essa moto vai correr com aquela moto ali, mano? Não vai, mano Eu vou dar pau no C e no Vinão Não vai lá Ah, no Vinão? O Vinão é... O Vinão é o abandono O Vinão não vai dar pau Ainda que é o CB Twist Essa Twist que é original Ó, o que você tem que entender É que essa é uma moto Pra andar no dia a dia É uma CB300 pra dar rolê No mercado Tirar um peguinha Se chover um dia Passar numa barra É moto de trilha Tem dia, mó de trilha Pô, vamos fazer um vídeo pra trilha, mano? Bora Você pega essa moto aqui Eu pego outra moto Não vai pra trilha gravar um vídeo Antes de terminar Sabe que moto que eu vou na trilha? A 09, mano Pega a 09, põe, hein? Não, vou pôr um pneu Não, é sério Vou pôr um pneu Usar um cravão Eu vou pra trilha, mano Vai ser louco, Magui A moto não vai sair do lugar Será? Não, não vai É só pra ti, né? Só mais Pneu usar um cravão? Vai colocar um cravudo, né? Um cravudo Um cravudo, vamos, vai, vamos Mano, vamos fazer esse vídeo Logo, logo Você vai ver Vai dar certo Então, rapaziada Esse aqui é o projeto E eu vou trazer, então Vou tentar gravar aí Algum passo a passo Mas se eu não conseguir Os vídeos vão estar todos No canal do Murilo Você vai gravar o passo a passo Esse projeto, né? A ideia é fazer tipo Uma minissérie Com pelo menos uns 5, 6 episódios Mostrando passo a passo Exatamente pra você fazer Na sua casa Gastando pouco Aí, rapaziada Então Só pra vocês terem uma ideia Essa moto aqui tem 23 cavalos Original na gasolina Eu quero fazer Essa moto aqui Dobrar a potência Eu quero fazer Pelo menos 46 cavalos Você viu que a gente fez uma A gente tem uma CV300 E nós conseguimos dobrar A potência dela Como? Pô, dois cilindros Deu certo Dobrou não, Camila Aí você apelou Apelou, né? Qual o preço é pra fazer O motorzão desses dois cilindros Com 46 cavalos Isso, a Deus não me Não tem preço, não Não tem preço, mano Não tem felicidade Que o dinheiro não compra, né? Não tem preço Eu quero ser tão feliz Igual você Só que gastando metade Do que você gastou Ô, Murilo Mas é outra coisa E se o cara Tipo assim O cara vai assistir o vídeo E fala Mano, eu vou turbinar a minha Tem fácil acesso Nessa turbina aí Cara, essa turbina aqui É um projeto Que foi feito Em parceria com a DNT Turbos de São Paulo Então se você quer ter Orçamento, preço Dessa turbina Ou de uma outra turbina É só chamar lá Arroba DNT Turbos Fala com o Fábio Fala que veio aqui Pelo canal do Autogiro E pelo meu canal Que você vai ter um desconto Nessas turbinas aqui Então é fácil O cara comprar as turbinas Eu vou falar pra você Depois dos vídeos feitos Eu falo pra você Que o cara vai montar Um kit turbo desse aqui Na casa dele Em uma semana A moto vai passar de 23 Pra quase 50 cavalos Numa semana E eu vou fazer de tudo Pra o cara gastar pouco Rapaziada Então o objetivo aqui A gente Os objetivos que a gente tem Dos nossos vídeos Dos nossos piratão É velocidade Tipo assim 200 por hora 180 por hora Igual no caso da sua moto De dar os 200 por hora Que você é em cima Então aqui o objetivo É 50 cavalos Aqui tem vários objetivos Primeiro Da Paulo Não sei que aquela carniça ali Ah, não tem como Segundo objetivo Quero ver ou não é? Você vai ler que vai dar Paulo Quero ver então Segundo objetivo Da Paulo não vi não Eu tô pra original Ah, não vi não Você tá original É Abandona E o terceiro objetivo Qual que é o terceiro objetivo? Não quebrar o motor A nossa ideia aqui É fazer o motor Proporcional máximo De potência possível Não vai quebrar Tem que quebrar Eu sei que a biela Desse motor é forte É forte Eu não vou levar Eu não vou levar o motor ao limite Se eu chegar no objetivo Que é dobrar a potência dele Objetivo concluído Então fechou então Então próximo vídeo Eu vou mostrar já o Cauê Já soldando Fazendo o coletor Fazendo todos os trampos aí Fechou Cauê? É isso então? É isso Está feita a missão Vamos tentar tirar 50 cavalos desse trem Quer dizer Vai ter que ter uma Futec Como a Futec Ou É difícil fazer no remap É no remap Quem vai pegar Para fazer uma moto dessa? É difícil É difícil Faz só um modo grande Então eu vou subir Um compromisso aqui Eu não costumo disponibilizar Os meus mapas As minhas motos de corrida Porque eu valgulei Segredo de corrida Mas para quem quer fazer Esse projeto aqui Com uma Futec 450 Eu vou deixar O mapa base Lá no meu canal E se você poder pegar O mapa base Se o projeto for igual ao meu Já era Você só vai ligar a moto Sai acelerando Não vai ter que fazer nada Já vai estar acertado Então agora ficou gostoso Então é isso aí A gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo Tchau, obrigado